Fala aí pessoal do YouTube, quem fala com vocês é o Samuel junto com o Pedro Fala galera, aqui é o Pedro junto com o Samuel aqui em mais um videozinho de Mãe Cua E hoje a gente vai gravar um mapa aqui pessoal Que eu fiz, não é meu mapa, é um mini, mini, mini mapa que deve ser completado pelos... pelos Pedros Nada a ver Pelo Pedro, quer dizer, do mapa T-Drop Eu acho que o T-Drop significa isso O Pedro não tá entendendo nada né, ele vai entender o que é o T-Drop agora Sim, pessoal E vai bala Vai bala, vai bala Você tem uma carne no seu inventário Instruções Eu vou comer porque a gente vai comer ela lá Instruções Instruções É... só caia e passe por três níveis Esse é o nível 1, nível da felicidade, que é o mais fácil Felicidade, gente É pessoal É bala Não é bala Essa é a oitava vez, pessoal É a única vez que ele conseguiu cair certo Vamos nessa Esse é o nível 2, calma, fica aí Fica aí, meu amigo 10 barra e spawn point, né Porque você tá precisando de um spawn point Bem, pessoal, ele deu check point e já agora vamos Pra fase 2 Esse parece difícil Meu Deus do céu, meu Deus do céu Finalmente Pelo... Ele conseguiu pela segunda vez, quer dizer, pela oitava, quinta vez, né E aí tá o baúzinho, ele caiu direto no lugar do baú, só que era tiozinho, só que não Pegou dois Esse treino aí vão servir uma coisa muito útil pro final O final ficou merda A massa Isso aí é um pequeno parcozinho, só pra implementar Você caiu, você... Entendi É até pular Eu acho que pula Aí, pula Esse é o último nível O nível mais difícil de todos Sim Que o Pedro vai ter que dar aí Sim, André Vamos tentar Ai, meu Deus do céu Ele sempre conseguiu isso de primeira vez, não sei como Mas ele consegue, primeira vez Ai, 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 ai Meu Deus do céu Pente, ele caiu em cima de um lugar aqui na água, pessoal Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, ele já caiu de novo Não, 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 não Tá difícil, meu Tá no lugarzinho lá, Pedro O vídeo vai ficar longo Não, conseguiu Conseguiu, pessoal Olha, achou um baú ainda Ah, tem um baú aqui, ó No baú do nível 3 O Pedro achou Hum, três madinhas De outro E agora? Agora vai afogar, vou morrer Não, morre Jogue os itens que você pegou no baú aqui Todos? Uhum O que é isso? Nossa senhora Como faz isso? Bem, pessoal As suas redes sociais Eu não consigo quebrar bloco Compartilhe as suas redes sociais Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Mostre pra todos os seus amiguinhos aí Que é um merda Valeu e fui E... Fui Fui Fui